Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando meu duelo aí no Dimensão Paralela, eu acabei que não consegui gravar com meu áudio na hora da luta, deu um bug aqui Então eu perdi o meu áudio, mas eu vou tentar narrar para vocês aí a minha luta, explicar o que estava acontecendo e espero que vocês gostem do vídeo, mano Essa daí foi a minha primeira luta, você vê que já começou já na Dimensão Paralela, eu enfrentei o Mano Glenn do S32, já vou mandar um salve para ele aí que ele pediu E eu estava com a comp errada, eu estava brincando de montar a comp e eu acabei esquecendo de trocar na hora, aí eu fui e cliquei no preparar lá, já meio que deu Para aceitar, para entrar na luta, então foi bem zoada a primeira luta, porque eu estava com uma comp de Yagora e era uma comp que eu estava testando Então eu meio que ratiei na missão, mas eu vou deixar vocês curtindo a luta aí, não vou spoiler nada, mas foi uma luta que não era para ter acontecido com essa comp aí Porque não era uma comp que eu tinha testado, que poderia dar certo, e ainda mais para a Dimensão Paralela né, onde o pessoal está usando bastante comp de cura Bastante comp de punho de pedra para poder ficar tankando, entendeu, e com Yagora não tenho tanto dano para poder burstar ninguém Então foi uma batalha bem pegada na minha primeira luta aí, o Glenn é um mano bem forte, você vê que ele fez aquela comp de host Primeiro movimento e cura atrás, então uma comp Samu aí com ninja bem forte tankando, então foi bem zoada a primeira luta mano Aí você vê que ele foi direto no meu, no meu lâmina, já tirou meu plano né, então eu fiquei sem plano na, então já perdi dano nessa Eu tentei pegar a garra dele ali para poder dar uma, dar um cubinho maior, ter o veneno dele para bater, mas é muita cura feia O humano estava preparado na cura ali, então coisas boas não viriam dessa luta E a galera tinha apostado em mim né, mas eu acabei rateando né, então já peço desculpa para a galera que apostou em mim na primeiro round aí Foi porque eu entrei com a comp errada mano, ainda mais eu que ensinei o bagulho né, eu que ensinei como funcionava a Dimensão Paralela E eu acabei esquecendo de mudar a comp, de aonde mudava a comp, então foi muito vacilo feio E você vê que ele foi me comendo no veneno mano, o mano Glenn aí estava preparado no veneno E não teve jeito cara, aí ó, ele não perdia mais vida depois de certo round, depois que a gente perdeu o campo Aí foi um abraço, aí foi para entregar para Deus mesmo e esperar a batalha acabar mano, já não tinha o que fazer Ele estava bem forte aí no veneninho dele Mas foi uma luta bem pegada, mas depois ele já virou, foi muito fácil para ele ficar se defendendo, se curando ali E é uma comp que vai aparecer bastante, então é bom o pessoal ficar ligado mesmo Porque do mesmo jeito que estava o pessoal usando no automático lá, o pessoal vai tentar usar essas comps Nas batalhas reais, entendeu, de ficar corando, de ficar se segurando até o final E o negócio é tentar counterar isso, tentar trazer uma formação que tenha chamas, que tenha um status negativo Que possa aumentar o seu dano, porque se você não consegue levar um aí rapidão mano, é abraço mesmo Você vê que os ninjas começam a morrer tudo no veneno Então é complicado mano, essa dimensão paralela aí vai ser complicada porque a galera não vai ter a preocupação de ganhar rápido, entendeu Então vai ser uma luta mais demorada, uma luta mais pegada Na parte de cura, na parte de defesa Então quem aguentar mais porrada, quem se curar mais Vai ganhar nessa dimensão E você vê que aí já era mano, pra mim No primeiro round aí o Glyn levou fácil Ele miou nosso rolê aí Mas foi um erro nosso né mano Eu que fui com a comp errada, eu fui com o Yagor ali, nada a ver Aí na segunda luta eu vou editar aí pra poder ir rapidão Você vê que eu vou arrumar minha comp agora E já vou entrar mais forte, mais danoso pra próxima luta O meu erro foi o Yagor mesmo, aí eu já troquei ele Fiz uma comp decente E parti pro segundo round Eu vou editar pra poder chegar mais rápido na luta Você vê aí que vai começar a nossa segundo round Tá 1x0 pro Glyn O Glyn aí acabou com o nosso rolê na primeira Ele usou uma comp de cura E ele foi com a mesma comp né No segundo round aí, ele foi confiante Ele ficou, ganhou confiança na primeira né Então ele tava tranquilo também Ele tava com um ponto na frente Então ele podia arriscar de novo a mesma comp Então ele apostou na comp de cura dele de novo Mas eu tava com a marca né Eu fui pra aquela comp minha que eu uso pra marcar e depois dar um dano Aí você vê que eu acabei marcando errado ainda Que o cabo curou Mas não deu nada, é muito dano entendeu É uma comp que causa muito dano no segundo round Então por mais que ele tenha se curado ali Ele não aguentou o tranco Mas era pra ter levado mais fácil essa garra aí Você vê que ela foi bem no talo ali Foi mais porque eu errei o timing E o cabo tu curou Aí o mano do Roche repiando tudo no macacão Mas aí o dano já é bem reduzido já Você vê a diferença das comp né Quando você consegue explodir um na comp de cura E o pessoal vai ter que optar por isso mano Tentar explodir alguém Tentar dar um dano bem alto no primeiro turno Com aquelas comp de bater infinito Tá ligado? Porque o único jeito de matar essas comp de full cura É você tentar garantir o quanto antes Tentar matar alguém o mais rápido possível E foi isso que eu fui fazendo Eu fui eliminando um por um O problema maior nessa comp sempre é a Sakura Mas mais importante ainda é você eliminar a garra No primeiro round O mais rápido que você conseguir Porque ela vai trazer o veneno pra comp né E ela trazendo esse veneno pra comp Complica muito a sua vida Então o mais importante é levar a garra mano Depois você vai administrando a luta Vai levando os outros aos poucos Você vê que o meu time todo tava na frente do Roche dele Então foi bem tranquilo pra levar o Roche Mas a garra A Sakura foi a que deu mais trabalho Ela já tava bem Bem danosa já Que ela vai estacando com o tempo né Então a garra A Sakura ficou bem danosa Conforme a luta foi passando Mas nada que pudesse comprometer a luta Aí eu avisando pra galera Que eu esqueci de mudar a formação ali na primeira luta Mas acontece né O primeiro dia do negócio Tipo a galera tá se acostumando ainda Foi um negócio Acabou a Kurama ali Porque foi bem rápido Já começou a luta Tipo não deu nem tempo de pensar Eu me pegou Meio que desprevenido hoje Esse negócio Mas eu vou tentar trazer um negócio Mais bem feitinho pra vocês Nas próximas dimensões Se eu avançar né mano Porque se o pessoal ficar usando Comp sujeira Assim vai ser complicado A gente chegar longe nisso Porque eu vejo que o pessoal tá bem ligado aí Em ninja da sujeira Entendeu Tem muita gente com o Naruto Aquele Naruto da Da chacra Tem o pessoal de roxa aí Muita gente tá usando a Sakura estudante Então pra gente não Não seguir esse mesmo caminho né De usar essas comps De cura Essas comps de resistência E de punho Eu vou tentar jogar na moral Entendeu Eu sei que muita gente ainda acaba Meio que roubando tela né Igual a gente falava antigamente Ficar espionando O servidor do outro Pra poder saber O que que ele tá mudando lá Na comp dele Entendeu Vai ter muito disso Então tem que ficar ligado também Porque o pessoal vai deixar pra Começar a luta Bem no finalzinho Pra evitar Que o pessoal Robe a comp Robe a formação dele Entenda a posição dos ninja dele Antes de começar a luta Então Você tem que fazer esperto Com tudo isso mano Eu fui bem na inocência mesmo Fui começando bem rápido Do sound Eu não fui trocando formação Nem nada Então a galera Fique ligado aí Nas próximas lutas Porque o pessoal Vai usar de sujeira Vai usar de Malandragem Pra poder ganhar O pessoal vai Entrar no servidor de vocês aí Pra poder espionar a comp Então fica ligado mano Eu vou cortar aqui Pra hora da luta Porque o Glenn Demorou dessa vez Ele foi mudar de classe Ele mudou a formação Toda dele Mudou de classe Então demorou bastante Eu já volto aí Você nota aí Que o Glenn Veio na sujeira Ele veio na malandragem Ele mudou Pra punho de pedra E punho de pedra Vocês estão ligados Que leva a luta Até o último turno E ele veio na sujeira Ele veio com uma comp De cura Ele veio com O preta Pra tirar status A Mei Pra dar um veneno Dar uma chama Pra tentar ir matando E essa luta Foi a mais pegada De todas Se vocês Tavam esperando Que essa dimensão paralela Fosse fácil Fica ligado aí Que o bagulho Vai ser difícil Porque a galera Vai apelar mesmo Pra punho de pedra Vai apelar Pra garras Pra tentar Levar a luta Pro último turno E foi isso Que aconteceu Nessa luta Contra o Glenn Foi uma luta Bem demorada Bem pegada Eu acho Que eu vou deixar Ela um pouco Mais rápido Pra não atrasar Muito o vídeo Já que eu Estou dublando Eu fui levando Aos poucos O time dele O time dele Estava bem defensivo O meu Maior medo Era o punho de pedra Porque pra ganhar De punho de pedra Você tem que ter Uma chama Você tem que ter Alguma coisa E eu só tinha A chama No combo Do Sasuke Então Não tinha como Combar ele Então eu fui perdendo Muita vida Com esse punho de pedra Ele foi só Ficando mais forte A cada turno E eu fui ficando Sem dano Sem como tirar A vida dele E ele foi Até o décimo round Assim comigo Ele foi segurando A luta Ele foi Tentando ficar mais forte Me matando No pulinho Da marotagem E você vê Que ele foi ficando Com mais dano A cada turno A cada ataque Que eu dava nele E foi ficando Tensa a luta Você vê Que ele tá Com 10k de vida Ele pediu Um salve Pro Pro server dele Né mano Pro S31 S32 No pain No game Então salve Pra galera O Glenn Foi uma luta Pra abrir Com chave de ouro Minha dimensão Você vê Que o cara Mandou muito bem Na formação dele Ele veio Pra miar Nosso rolê A nossa sorte Que o A A sorte Tava do nosso lado Né Eu consegui levar Até o último round Aí E Fiquei com mais vida Que ele Mas foi uma luta Bem pegada Bem emocionante Então agradeço demais O Glenn Pela essa luta Por Me honrar com essa luta Na minha primeira Dimensão paralela Espero que venham Mais lutas assim Né Porque Luta fácil A gente não quer A gente quer uma galera Que saiba jogar Que saiba fazer Uma formação da hora Então Obrigadão Glenn Aí pela luta Mano Você foi foda Você Você é um cara Que tem certeza Que se tivesse pego Algum outro Aí tinha passado A rola Tranquilo Então é uma pena Alguém tão forte Como você Ter parado na primeira luta Mas brigadão mesmo Pela luta aí E espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mano Essa foi minha primeira dimensão Nos próximas lutas Aí eu vou gravar Pra vocês E vou tentar narrar Ao vivo Então Obrigado pra quem assistiu E até o próximo vídeo Mano Valeu Tchau